Olá, minha gente! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos e bem-vindas ao nosso canal Conexão Pedro e Duda. Duda filmando, Pedro falando e mais um vídeo top brotando com dicas, com imagens muito legais da nossa série Férias em Orlando, Flórida. Vem com a gente! Pois é, minha gente! Estamos aqui com mais um vídeo e hoje a gente quer deixar uma bateria de dicas muito especiais para vocês Imagens sensacionais sobre um dos parques mais extraordinários de Orlando, que é o Sea World E todos vocês vão gostar muito desse vídeo. Mas, antes de começar, aquele pedido de sempre, né? Se inscreve aqui no canal, galera! Dá uma força pra gente! Se inscreve! O canal tá pequenininho, começando a crescer E a gente conta com a tua inscrição. Então, ó, deixa o like no vídeo, faz tua inscrição, clica aqui, inscreve-se Se inscreve, ativa esse sininho de notificações e compartilha com todo mundo que ama Orlando, que ama Flórida E que quer conhecer e pegar dicas legais sobre os parques de Orlando, beleza? Hoje, nós vamos falar sobre o Sea World, um dos parques mais sensacionais. Vamos nessa! Bem, pessoal, a gente quer deixar várias dicas que fazem toda a diferença para que a tua experiência seja o melhor possível lá no Sea World Mas, antes dessas dicas, deixa a gente conversar um pouquinho sobre qual é o perfil desse parque O que faz dele um parque tão especial, tão procurado pelos turistas que vão para Orlando É que ele tem diferentes propostas temáticas Ele consegue mesclar dentro de um único parque diversos perfis de entretenimento Por exemplo, se você, como eu, é apaixonado por montanha-russa O Sea World tem cinco montanhas-russas É o parque de Orlando que mais tem montanhas-russas A gente vai conversar sobre elas e mostrar imagens incríveis para vocês aqui nesse vídeo Fica até o final, tá? Mas se você quer um parque para ter atrações mais light, para você brincar com os teus filhos menores Ele tem uma área fantástica só para criança Inclusive, com parada, com show, com animação, com brinquedinhos de criança Com aquele famoso brinquedão que as crianças vão subindo pelas cordas É fantástico Se você gosta de ver shows, lá você encontra shows Show do golfinho, show da baleia, show do leão marinho Essa é uma pauta um pouco complicada, tem algumas polêmicas A gente também vai entrar nela já já Mas tem essa oportunidade dentro do parque, não posso dizer que não tem Tem a oportunidade de você fazer um passeio de pedalinho dentro do lago Subir a torre do Sea World para ter uma vista de um giratório que é incrível Lá do Altão tem o famoso restaurante do Aquário do Tubarão Que você almoça de frente para um aquário É lindo, mas é incrível Tem os passeios dentro do parque que você vai fazendo por áreas de aquários Tem a oportunidade de você alimentar foca, alimentar golfinho De você passar a mão nas arraias Vocês verão essas imagens aqui Esse vídeo é muito legal Assista até o fim que você vai gostar bastante Então o que faz do Sea World um parque verdadeiramente diferente e especial O que encanta as pessoas é que ele congraça a ideia do convívio com a vida marinha Com os animais do mundo do mar Com montanhas-russas ultra-radicais e brinquedos super leves, super light Que qualquer um pode fazer e se divertir bastante Bom, vamos começar pela ideia da proposta inicial do parque O nome Sea World vem remetendo à ideia de vida marinha O mundo do mar, o mundo marinho, Sea World Bom, quando o parque começou lá atrás, ainda no século passado A ideia era permitir às pessoas se divertirem dentro de um entretenimento Em que elas assistiam um show com exibições, com piruetas Com manobras acrobáticas de baleias com os seus treinadores Golfinhos com os seus treinadores Leões marinhos com os seus treinadores E essa era a proposta central do parque Nessa época, lá nos anos 90, o parque tinha, para vocês terem ideia Apenas uma montanha-russa Que foi a primeira montanha-russa do parque Que é a famosa Kraken, que até hoje existe Ela é super radical Hoje você tem mais quatro montanhas-russas E a ideia inicial do Sea World era exatamente essa Você chegar num parque em que você veria Um show de baleia, o show da Shamu, da Baby Shamu O show dos golfinhos, do leão marinho Você andaria por uma área em que você veria as focas A exibição das focas Essa era a ideia central Com o passar do tempo, o parque passou a ser alvo de muitas críticas Por conta do movimento de tutela do meio ambiente E tutela dos animais A expansão dessa conscientização No que diz respeito à proteção dos animais E à não exploração de animais Para fins econômicos, de forma abusiva Fez com que o parque fosse alvo de um movimento social Muito forte de críticas Tanto que a companhia passou até mesmo a retirar A imagem da baleia como símbolo oficial Que ficava tradicional ali na entrada do parque E o Sea World passou a, diante desse movimento crítico Muitas passeatas, muitos protestos na frente do parque Muitas campanhas para que se fechasse o parque O Sea World passou a buscar uma outra ideia E foi aí que ele começou a expandir a construção De outras atrações Para que ele pudesse concorrer com os parques da Universal A Universal Studios e o Island of Adventures Eu cheguei a frequentar o Sea World Quando a única montanha-russa que existia era a Kraken Hoje você tem a Kraken A Manta Depois veio a Mako Depois veio a Ice Breaker Agora em 2023 Abriu a Pipeline Que é a primeira montanha-russa em pé Que você vai em pé em Orlando A Manta já tinha sido a primeira que você vai deitado Surfando na raia A montanha-russa é da raia Você literalmente sente que você está voando Então o Sea World de uma década para cá Passou a mudar a sua proposta Deixando de ser apenas um parque Para você viver a experiência do contato com animais Do mundo, do mar Para você também ter Como se tem nos outros parques de Orlando As atrações incríveis Os brinquedos radicais Como eu disse a vocês Eu cheguei a frequentar a Flórida Há muitos anos atrás E pegar o Sea World Quando os brinquedos que você tinha no parque Eram a Journey of Atlantis e a Kraken Dois brinquedos apenas Hoje você tem mais de dez atrações De altíssimo nível dentro do parque E fez do Sea World essa reforma de mentalidade E a implementação A construção das novas atrações Fez do Sea World um parque realmente completo Hoje muita gente critica Que cada um no seu juízo de valor É uma pauta temática bem complicada O fato de o Sea World ainda manter O show da baleia O show do golfinho O show do leão marinho Muita gente critica Porque entende que ali Há uma exploração abusiva de animais E o grupo que administra o empreendimento Entende que aquilo é feito dentro de um limite Razoável e é um entretenimento Que você vai encontrar em diversos lugares do mundo Em que você vai ter shows de baleias Golfinhos e leões marinhos E outros tipos de animais do fundo do mar Bom, como eu disse É uma pauta bem polêmica Divide demais as opiniões O fato é Se você for o Sea World Você vai ter a oportunidade De ver os shows E aí já vai uma primeira dica para vocês Se você quiser ver o show Que aqui entre nós Independente da questão Que tem muita sensibilidade Olhem como eu estou aqui pisando em ovos Para falar porque É um tema polêmico Mas independente do lado social Do lado de tutela dos direitos dos animais Que está em jogo O show é muito bonito Não há como dizer que o show não é bonito O show é bonito Você fica impressionado Você vai chegar lá Você vai ver que as pessoas Sejam crianças, idosos, jovens Todo mundo fica impressionado Então você tem três shows muito bons lá E aí já vai minha primeira dica Fique atento com os horários Os shows são em horários marcados E a depender do período do ano Que você estiver O parque não estando muito cheio Não fica lotado Mas a depender da época Os shows lotam E se você chegar Com cinco minutos de atraso Você já não consegue mais assistir Então Chega lá Pega os horários no aplicativo Antigamente a gente pegava Um papelzinho impresso Que vinha impresso Os horários dos shows Naquele dia Todo dia tinha A impressão desse papelzinho E você pegava esse folheto Hoje você pega Pelo aplicativo do SeaWorld Que você baixa no seu celular E usa ele durante todo o dia No parque E lá você vai vendo Os horários dos shows O show da baleia O show do golfinho E o show do leal marinho Cada um é em um teatro diferente Ok? Um centro diferente Então você tem que ficar atento Que eles são longes Um do outro O parque é gigante O parque é enorme Pra você se deslocar De um ponto a outro Às vezes você vai levar Quinze a vinte minutos andando Então fica atento Com os horários Se você quiser essa experiência De assistir os três shows Beleza? Beleza Bom Vamos falar um pouquinho No SeaWorld Da oportunidade De você ter um contato Mais próximo Com os animais Eu destacaria pra vocês Três atrações Que são muito legais A primeira delas É a atração Do mundo do pinguim Que fica ali Numa área chamada Antártica Onde você estará ali Ao lado Da montanha-ronça da Kraken Do Journey of Atlantis Já já eu falo deles Que é um brinquedo Que você vai ter a oportunidade De fazer uma atração Num carrinho Legal E você vai entrar Numa área Num grande Não vou chamar de aquário Como se fosse um aquário Num grande ambiente Onde você verá os pinguins Nadando Os pinguins No seu mundinho ali E realmente Pra quem não tá acostumado Nós brasileiros Um país tropical Onde não é comum Se ver pinguim É curioso É bacana O pinguim é um bichinho Engraçado Então você tem essa oportunidade De ver ali O mundo dos pinguins Vale a pena Vale muito a pena É bem legal A segunda oportunidade É você entrar Pelo aquário Em que você vai entrar Por uma esteira rolante Por dentro de um grande tubo Obviamente totalmente transparente E que acima desse tubo Tem um aquário Com tubarões Com diversos tipos de animais De peixes E é impactante Parece que você tá andando Dentro do aquário Mas eles passam muito Assim do teu lado Óbvio E você tá num lugar protegido Tem uma redoma Que te protege E a esteira rolante Ela vai andando E você vai ali Você passa por dentro Mesmo do aquário Os tubarões passam em cima Do teu lado É uma experiência incrível Certamente a Duda Vai colocar aí pra vocês Imagens, vídeos Que a gente registrou Sensacional I look at people And I wonder all day Who are you When you are not The one in your way And then I think About myself When I stay I'm a pretty boss Look all my shit Brian Weiss I'm a freak In the sheets But I got close I'm a grab an ass If you want it Best you ever had Give it to your five Ooh E o autoexperience aqui é muito legal É um pequeno aquário que tem no chão Você tá aqui em pé Você vê do seu lado direito Esquerdo Tem uma pontezinha no meio Ou você pode ficar em volta dele Vendo as arraias E você pode passar a mão Lá ficam alguns funcionários Que são treinados Pra orientar qualquer turista que queira Pra você passar a mão nas arraias Fazer coisa de maluca Eu quero botar minha mão no arraia É legal A Duda inclusive fez Ela vai mostrar pra vocês as imagens Passou a mão Ficou lá impressionada Ficou lá impressionada Então é uma oportunidade É uma coisa diferente É uma diversão que tem nesse parque Então o aquário com os tubarões Vê o aquário das arraias Em que você pode inclusive Alisar as arraias E o brinquedo A atração do pinguim É muito legal Não deixe de fazer Além disso Pra quem quer Tem a oportunidade De alimentar golfinhos E alimentar as focas Você compra lá A ração própria Pra você poder oferecer Lá você chegando Você procura Onde é a área das focas Onde é a área dos golfinhos E aí você tem essa oportunidade Tudo bem? É de fato Bem interessante Bom, vamos falar um pouquinho Das montanhas russas E dos brinquedos de água Tem dois brinquedos Duas atrações Que você tem a oportunidade De se divertir Se molhar Um é o Journey of Atlantis Que é uma atração bem antiga Quando acabar Que a minha fala Vão aparecer pra vocês Imagens aí Da nossa experiência É um barquinho Que ele vai fazer Um passeio É como se simulasse A ideia da Atlântida E vai ter uma queda enorme Depois ele tem Uma passagem por Uns mini tobogãs de água Que te molham bastante E depois uma rampa Uma montanha russa No trilho Que é bem legal Journey of Atlantis É um dos brinquedos Mais antigos do parque E é uma adrenalina danada É engraçado É divertido Você se molha tudo Aconselho que você Já vá com espírito Preparado que você vai Sair molhado Preparado, Nelene? Preparado Vamos nessa Journey of Atlantis Vai molhar, hein? A gente tá Tamo na frente Do parque Tamo na frente Vai molhar muito, hein? Esse brinquedo Molha pra cacete, meu irmão Vamos nessa Vamos nessa Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! O outro é o Infinity Falls Infinity Falls Como se fossem cachoeiras infinitas Infinity Falls Esse você vai se molhar Não tem como escapar É da cabeça aos pés E você sairá encharcado Mas é um brinquedo irado também Se você estiver num dia de sol Num dia de calor Estiver numa época de verão Pô, vale a pena a fila Vale a pena participar Beleza? Além desses dois brinquedos Ou atrações Em que você tem a oportunidade De se divertir se molhando E são brinquedos que também tem Um lado radical bem forte O Infinity Falls Você desce Desce uma cachoeira A boia roda pra caramba também Pega a velocidade O Journey of Atlantis Ele pega uma velocidade Alucinante na descida Depois na parte que é De trilho Após a parte de água Você tem as montanhas russas E aí a gente tem Cinco montanhas russas A Kraken Que é a mais antiga Que ela é forte Ela bate bastante Ela tem uma arrancada Uma potência desgraçada Depois você tem a manta Que é a montanha russa Da raia Que você deita Literalmente Você vai com o corpo pendurado Olhando pra baixo Com os braços abertos E ela tem um looping Ao contrário Que meu amigo O estômago vai na nuca Volta Vai no cérebro Conversa com o Tic Tac É um negócio de doido É uma das montanhas russas Pra mim Mais alucinantes que tem Tem a Mako Que é a do tubarão Eles chamam lá de Mako A Mako A montanha russa Do tubarão Que pra mim É a melhor Fica na Shark Area Na área do tubarão É onde inclusive Vai ter o aquário dos tubarões Vai ter o restaurante Incrível Que você tem a oportunidade Nesse restaurante De almoçar De frente pro aquário Inclusive Vai depender da época Do ano que você for O parque é muito cheio Tem que fazer reserva E a reserva Você faz com duas horas De antecedência Com três horas De antecedência Porque é muito concorrido É um dos melhores É um dos melhores restaurantes Que tem em Orlando Fica dentro do parque Você comer Almoçar Vendo os tubarões Vendo a vida marinha É muito legal Então a Mako Ela é uma montanha russa Veloz e suave A montanha russa Que você tem uma baita arrancada Tem uma subida E a descida É uma coisa alucinante Mas não é uma montanha russa De loop Não é uma montanha russa Que bate Que te tromba Que você fica chacoalhando Ela é suave Ela é velocidade E adrenalina Pra mim É uma das melhores De Orlando Eu cheguei a dizer Durante um tempo Que ela era a melhor De Orlando Mas na minha opinião Ela concorre ali Com a Shaker Do Busch Gardens E com a Jurassic A Velocic Coaster A Velocic Coaster Do Island of Adventures A montanha russa Do Jurassic Park A Velocic Coaster Que pra mim São as três melhores A Mako A Velocic Coaster E a Shaker Em Busch Gardens Pra mim São as três melhores De montanha russa De Orlando E aí depois até Se vocês conhecem Seus parques Eu quero até ler Aqui nos comentários A opinião de vocês Sobre isso Uma enquete aí Qual a melhor Montanha russa De Orlando A Mako Ela é extraordinária Ela é sensacional E de lá pra cá Foram alguns anos Com essas três Montanhas russas A Kraken A Manta E a Mako E aí o Sailor Abriu a Icebreaker Ela é um pouquinho Mais fraca E o trajeto dela É um pouquinho menor Mas é muito legal E agora em 2023 Abriu a Pipeline A Surfer Pipeline Que você Vai em pé A gente Vocês vão ver As imagens aí E essas montanhas russas Todas a gente fez Imagens aí A Duda vai mostrar Então amor Bota aí Bota já de cara Essas imagens Da Pipeline E aí destaca na tela Pipeline pra galera ver E pro pessoal ver Como é E em pé E a nossa experiência A gente no primeiro carrinho Rapaz Foi um negócio de doido Solta as imagens aí amor Rapaz Esse é muito radical Olha isso Já tá assim ó Batendo forte Viram que adrenalina Incrível né galera Meu irmão A arrancada Meu irmão Parece que tu tá indo pro espaço Meu irmão Tu tá em pé Naquele negócio Dá um loop É um negócio de maluco Eu nunca tinha Vivido essa experiência De fazer uma montanha russa Dando loop em pé Sensacional E ao contrário da manta Bota aí amor As imagens da manta Da raia Bota as imagens da montanha russa Que a gente filmou de fora dela E a gente lá Filmando ali da área De dentro dela Solta aí as imagens da manta Pra galera Pô muito louco né pessoal Muito doido Eu mesmo Eu vou confessar pra vocês Eu amo montanha russa Mas essa montanha russa É uma das poucas Que me deixa ali Apreensivo Até hoje Eu meio que não dialogo Muito bem com a manta Não Eu fico totinho Eu fico zureta da cabeça Quando eu saio dela Quando ela acaba Que você fica ali pendurado Pelo amor de Deus Parece que vai e vai Que sai o estômago Pela boca né Muito doido A gente gosta de sofrer né Bom Eu falei que a Kraken É uma das mais tradicionais Amor Tem imagem aí da Kraken também Pra galera poder ver Solta as imagens aí da Kraken Viram Ela é muito forte Pra mim De todas É a que é mais potente A Kraken Eu acho que ela Ela tem aquele perfil Da montanha russa Mais compacta né O trajeto é menor Com muito loop Muito Trilho apertado Então ela Ela te joga demais A Kraken Ela balança muito você Mas é legal Pra quem gosta Da experiência Da adrenalina Não tem como Ir no Seward E não Ir na Kraken Que é a mais tradicional Das montanhas russa de lá A gente inclusive Foi duas vezes Eu e a Duda E tem também Óbvio né A Mako A Meiko Que eu falei aqui Solta aí amor A altura da Mako Bota aquela imagem Que a gente fumou Do carrinho subindo Cara aquela primeira subida Que a queda é absurda A Duda ficou louca Caraca Pra que ser tão alto Como é que cai assim Uma vez só ficou maluca Ela Vocês vão ver aí Os comentários dela Inclusive Na saída do brinquedo Solta aí amor Os vídeos da Mako I got you And your vibes In my mind I can't get them out No matter how hard I try I need you And your heart Next to mine Yeah I'm all about Keeping it you and I When you're here You spark And your reactions You're a strike Like lightning Got no words I'm just drowning In attraction Only one way E aí amor Gostou da Mako Gostei Mas assim Qual a necessidade De subir devagarzinho Para descer com tudo Meu Deus do céu É muito suspense Não é É muito suspense Não é nem corajosa Tá indo em todas Foi aqui na Mako Eles chamam de Mako Vamos agora na Icebreaker Bora Bom pessoal Deu pra ver aí né Pois é Então o SeaWorld Ele oportuniza a você Essas experiências todas aí Tá Esses brinquedos todos Que você tá vendo aí Pra você fazer cada brinquedo desse Cara Você pode Você conta aí Cinco montanhas russas Kraken Mako Manta Icebreaker E Pipeline Se você leva uma média aí De num dia vazio Parque vazio Pra entrar no brinquedo Pega a fila Sai do brinquedo Pega a sua mochilinha no locker Vamos botar uma média De meia hora Trinta e cinco minutos Você deslocar de um brinquedo pra outro Fazer a fila Entrar no brinquedo Trinta e cinco minutos Assim na moral Parque vazio Só que você tem quase Três horas de parque Só pra fazer Essas cinco montanhas russas Se tu pegar um dia cheio Com quarenta e cinco minutos Uma hora Mais de uma hora Cada brinquedo Já percebeu Que você vai levar Mais de cinco horas Só pra fazer As montanhas russas E aí você tem os shows O show da baleia O show do golfinho O show do Leão Marinho Amor Pega pelo menos um dos shows Bota aí Bota o do Leão Marinho Bota as imagens aí Do show do Leão Marinho Pra galera ver como é Viro aí pessoal é de fato, é engraçado, é divertido independente, repito, da pauta polêmica e crítica socioambiental mas o show é divertido então você tem esses shows, cada show dura em torno de meia hora, você tem que chegar antes pra pegar lugar você gasta ali pelo menos 20 minutos chegando antes do show começar 50 minutos, você se deslocar de onde você estiver pra lá em pelo menos 10 minutos, cada show desse é uma hora pra fazer os 3 shows você vai gastar uma média de, vamos lá, na melhor das hipóteses 2 horas e meia, com o tempo de se deslocar, chegar, entrar, esperar, começar ver o show acabar e sair na melhor das hipóteses, 2 horas e meia pra fazer os 3 shows, 2 horas e meia a 3 horas pra fazer as montanhas russas num dia vazio, num dia cheio em torno de 5 horas pra fazer as 5 montanhas russas tem ainda a atração do pinguim tem o Journey of Atlantis tem o Infinity Falls, se você tiver criança pequena, leva as crianças pra brincar no parquinho de crianças os brinquedinhos de crianças, a montanha russa de crianças então, poxa é um parque que se bobear você não consegue fazer tudo no mesmo dia eu dou uma dica pras pessoas que querem zerar o parque que tão indo pela primeira vez e só vão ter esse único dia lá eu sempre digo às pessoas chegue cedo e se você tiver condição se tiver dentro da tua alçada do teu orçamento cumpre o Quick Key que é o Light Lane é o Fast Pass do Sea World cumpre o Quick Key o Quick Key no Sea World ele normalmente é muito mais barato tá aqui nos parques da Universal e nos parques da Disney e esse Quick Key vai te dar a fila rápida, a fila expressa e se você for num dia que o parque estiver cheio e você tiver a pretensão de fazer os três shows fazer as cinco montanhas russas mais a atração do Pinguim o Infinity Falls o Journey of Atlantis e ainda ir lá ver as arraias alimentar foco e golfinho e ir no aquário lá dos tubarões e ainda que ele para pra conhecer o restaurante não tem como fazer tudo isso num único dia então o Quick Key é fundamental se você estiver num dia de parque cheio pra você conseguir zerar o Sea World e fazer todas essas atrações olha que eu nem falei de parar pra tomar uma que tem vários barzinhos legais lá no Sea World não é barzinho mas tem restaurante que você pode consumir bebida alcoólica o Sea World é um parque que permite beber você pode comprar cerveja andar com cerveja na mão andar com copão de chope na mão no parque então se você ainda quiser curtir um pouquinho tirar uma horinha pra tomar ali uma cervejinha ou pra curtir, desfrutar de um um barzinho ali mais legal você tá com o Quick Key faz toda a diferença pra poder zerar o parque o Sea World ele é um parque que fecha cedo até porque pela questão do horário dos animais então normalmente ele é um parque que fecha às 6 às vezes às 7 eu não me recordo se em alguma época do ano chega a ficar aberto até às 8 da noite mas acho que não tem momentos do ano no inverno que escurece cedo que ele fecha às 5 da tarde normalmente às 6 e eu já peguei épocas no verão de ele fechar às 7 não me recordo se tem alguma época do ano que fecha às 8 então é um parque que fecha cedo e abre cedo então dica é um parque pra vocês cedinho se sentiu que tá cheio o movimento de gente tá aumentando tá muito cheio compra o Quick Key pra você conseguir fazer todos os brinquedos beleza? bom é isso aí espero que vocês tenham desfrutado desse vídeo não deixe de ir ao Sea World e uma dica final que vale um diamante tá? o plus aqui se você tiver a pretensão de ir ao Bush Gardens que é em Tampa fica mais ou menos a 1h20 1h30 depende da velocidade que você vai dirigir no trânsito 1h20 1h30 de Orlando o Bush Gardens é um parque parceiro a mesma companhia que admite o Sea World e o Bush Gardens na hora de comprar o seu ingresso compre o Double Park compre o ingresso que dá direito aos dois parques dois dias um dia em cada um porque o ticket médio diminui no combo você comprando dois e se você for e se você for em uma época de calor e você quiser desfrutar do parque aquático do grupo Sea World e Bush Gardens eles tem o Aquática que é do lado do Sea World é um parque muito legal eu adoro ir com os meninos lá vários brinquedos aquáticos o piscinão de onda os tobogãs escorregas a cápsula é muito irado o Aquática é muito legal não pensa que parque aquático bom é só o Vulcano da Universal e o Typhoon e o Blizzard da Disney não o Aquática do Sea World e Bush Gardens é um parque aquático irado então se tiver na sua pretensão fazer o parque aquático deles ir ao Bush Gardens aí você já compra o ingresso triplo porque aí o ticket médio de cada dia diminui pagando-se o combo que não é o ingresso triplo você vai comprar três ingressos mas você compra de uma vez só eu quero comprar os três dias e aí você paga mais barato eu te falo isso porque às vezes você vai no Sea World e depois você descobre que tem o Bush Gardens e aí quando você vai comprar por fora termina pagando mais caro beleza? espero que vocês tenham gostado que vocês tenham desfrutado assisto aí esse making of com as nossas imagens finais e foi um prazer ter vocês aqui com a gente Tchau, 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 tchau She asked for something more She asked for Yeah, she asked for something beautiful She asked for Yeah, she asked for She asked for Valeu gente Muito obrigado Aquele pedido de sempre Se inscreve aqui no canal se você não é inscrito se inscreve dá essa força pra gente o canal tá crescendo a gente conta com a tua inscrição deixa o like se você não deu aperta essa mãozinha dá o like aí pra gente compartilha com todos os amigos e assistam os nossos outros vídeos aqui no canal valeu? Um grande beijo a todos e até a próxima Tchau